Neste sagrado momento Busco encontrar a Cristo Busco a paz e a cura interior Me entrego a Ti, Senhor Cristo, cura-me de todas as minhas imperfeições Cristo, cura-me de minhas misérias Interiores Cristo, cura-me de todas as minhas imperfeições Cristo, cura-me de minhas misérias Interiores Eu só quero sentir Em meu coração A presença de Teu poder maior Cura-me Cura-me, Senhor Eu só quero sentir Em meu coração A presença de Teu poder maior Cura-me Cura-me, Senhor 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 Em minha liberdade Cura-me, Senhor Cristo, cura-me de minhas misérias Interiores Cristo, cura-me de todas as minhas imperfeições Cristo, cura-me de minhas misérias interiores Eu só quero sentir em meu coração a presença de Deus Poder maior, cura-me, cura-me Senhor Eu só quero sentir em meu coração a presença de Deus Poder maior, cura-me, cura-me Senhor Eu só quero sentir em meu coração a presença de Deus Poder maior, cura-me, cura-me Senhor Poder maior, cura-me, cura-me Eu só quero sentir em meu coração a presença de Deus Busco encontrar a Cristo Busco a paz e a cura interior Me entrego a Ti, Senhor Cristo, cura-me de todas as minhas imperfeições Cristo, cura-me de minhas misérias interiores Cristo, cura-me de minhas misérias interiores Eu só quero sentir em meu coração a presença de Deus Poder maior, cura-me, cura-me Senhor Eu só quero sentir em meu coração a presença de Deus Poder maior, cura-me, cura-me Senhor Eu só quero sentir em meu coração a presença de Deus Poder maior, cura-me, cura-me Senhor Eu só quero sentir em meu coração a presença de Deus